Fico contente por ver que foram capazes de voltar. Há muitas pessoas que dizem que a minha mensagem é muito negativa. E realmente parece que eu estou a bater em toda a gente. Eu bato nos católicos, nos protestantes, nos mórmons, nas testemunhas de Jeová. Não é o meu objetivo bater em ninguém, mas é o meu objetivo defender a verdade. E há muitas almas honestas em todas estas igrejas, que quando ouvirem a verdade, eles vão aceitar essa verdade. Há milhares de pessoas por aí que sabem que está algo de errado com aquela religião, mas eles não sabem exatamente o que é. Mas nós sabemos, e portanto é o nosso dever dizer-lhes. Nós somos os únicos que lhes podemos dizer isso. A Bíblia fala da queda de Babilónia. E diz que Babilónia se tornou uma casa de demónios. Uma casa de tudo o que é imundo e detestável. Isto é linguagem muito dura. Como é que isso é possível, dizemos nós? Talvez eu possa compreender isso em relação ao dragão. Posso compreender isso talvez em relação à besta. Mas em relação ao profeta falso, como é possível que o protestantismo se tenha tornado uma casa de demónios? Bom, vejamos se é mesmo assim. Para que todos sejam um. Todas as religiões têm de se reunir numa só. Martinho Lutero disse, Eu sei que o Papa é o anticristo. E que o seu trono é o trono de Satanás. Isto foi bastante direto. Se olharmos para o Papa, podemos ver que ele tem aquela cruz nas suas vestes. E de acordo com o ocultismo, esta cruz, que é a cruz de Malta, é o símbolo do sacerdote de Horus. Em Nuremberg, na Alemanha. Que foi o local onde nasceu a reforma. Os reformadores colocaram estas estátuas numa casa que se chama a Casa de Deus. Se olharem bem, vão ver Nabucodonosor, que está perto do leão. Vão ver Ciro o Grande junto ao urso. Vão ver Alexandre o Grande perto do leopardo. E vão ver Júlio César junto da besta do animal que tinha dez chifres. E, portanto, quer dizer que os reformistas, reformadores, interpretaram Daniel VII da mesma maneira como nós o interpretamos. E reparem, o chifre que tinha uma cara no meio dos dez chifres. Martinho Lutero, Calvin, John Knox, todos eles disseram Aquela haste é o anticristo e é o Papa. Ou o papado. Isso é o que eles disseram. E isso levou ao movimento da reforma. Roma disse A mãe de todas as igrejas. É o que podem ver em São João de Laterano, em Roma, a sua igreja principal. Alguma das. E Ratzinger, como nós já dissemos esta manhã ou esta tarde, Diz que nós somos a mãe e não a irmã de todas as igrejas. Ou irmãs. Falámos da controvérsia entre os católicos e os protestantes. A versão inglesa da Bíblia, e teríamos de ver na Ferreira de Almeida, chama, refere-se ao papado como o homem do pecado. Até hoje, nessa versão inglesa, está isto escrito. A versão da Bíblia do Ai diz que todo o clero dos protestantes são ladrões, assassinos e ministros do diabo. Eles não gostavam muito uns dos outros. Isso pode-se ver claramente. Na verdade, em 1914, a igreja católica escreveu que o protestantismo, esse covil de assassinos, está a morrer devido à sua própria corrupção e não vai durar muito tempo à face da terra. Bom, nós vimos hoje, pelo menos, que há um movimento que eles ainda consideram que é protestante. Roma diz que este movimento não era, de facto, uma religião. É apenas uma rebelião. E, portanto, podem ver aqui a estátua que representa a igreja. E depois temos Martino Lutero e os outros protestantes que estão simplesmente a cair. Falámos do concílio de Trento esta tarde. E, neste concílio, todas as doutrinas que os protestantes questionavam, na verdade, cada doutrina foi reconfirmada. E vimos que, na verdade, foi apenas o sábado a razão pela qual eles rejeitaram o protestantismo. A transsubstanciação foi confirmada, a justificação pela fé e pelas obras, a massa, a missa, os sete sacramentos, o celibato, o purgatório, as inteligências e o poder do Papa. Tudo isto. E, em 1854, Maria tinha sido declarada imaculada. E, em 1951, ela já estava no céu. E ninguém pode ser salvo sem ser através dela. E, portanto, o normal seria o protestantismo e o catolicismo juntarem-se de alguma maneira? Ou seria normal continuarem a divergir cada vez mais? O normal seria que continuassem a divergir continuamente. Mas os jesuítas foram chamados durante o concílio de Trento e foram formados em 1540 para, exatamente, contradizer ou ir contra este movimento da Reforma. E, na verdade, Inácio de Loyola, que foi o fundador dos jesuítas, e Martino Lutero viviam na mesma cidade. Relembram-se do catecismo jesuíta que nós vimos antes? Diz, não o que diz as Escrituras, mas aquilo que diz o Papa. Leo Lehmann, que foi um historiador americano, diz que o objetivo dos jesuítas era, e continua a ser, destruir os efeitos do movimento da Reforma. E é interessante ler o resto do que ele diz. E voltar a estabelecer o Santo Império Romano da nação germânica. E é curioso, realmente, como vimos, que agora tenhamos líderes alemães na Igreja de Roma. A Bíblia diz que a cabeça que foi ferida seria, outra vez, curada. Roma vai receber o seu poder de volta. Comecemos no concílio de Vaticano II. E, no concílio de Vaticano II, disseram, algo que foi dito, foi que as pessoas podem ser salvas, mesmo estando noutras religiões, com uma restrição. Têm, de alguma maneira, de se submeter ao Bispo de Roma. Mas como é que eles vão conseguir levar esta doutrina romana, católica, outra vez para dentro das igrejas? O Conselho Vaticano II disse que teria de haver música nas celebrações. Isto é interessante, porque o capítulo 3 de Daniel diz exatamente o mesmo. Que haveria todo o tipo de músicas quando as pessoas teriam de curvar à imagem. E, portanto, a música é uma coisa muito bonita. Há música no céu, com certeza. Mas tem de ser música de adoração, tem de ser música reverente e música melódica. É tudo o que sabemos acerca de música e como ela tem de ser. E tem de haver outra das... Tem de haver uma nova liturgia. O que é isto? É tudo o que acontece para além do sermão, do culto. E, portanto, ir para a igreja, ir à igreja tem de ser mais liturgia do que simplesmente o sermão. Até que exista apenas um grupo, um pastor. Um rebanho e um pastor. E diz que se tem de cantar músicas mais populares. E, reparem, estamos a falar do documento que foi emitido pelo Conselho Vaticano II. Neste caso, página 91. E temos também de ter mais atividades externas. Tem de haver gestos, tem de haver atitudes corporais. E, portanto, é preciso abanar os nossos braços ou ter outro tipo de manifestações muito visíveis. Bom, talvez seja para espantar as moscas, mas não interessa. Eu vejo, normalmente, que os adventistas utilizam apenas uma mão quando é preciso acenar por algum motivo. Como se isso fizesse alguma diferença. E, portanto, o homem que foi encarregado desta missão de levar toda esta informação nova para as igrejas protestantes é aborrecido já. Karl Rahner. E ele era um... Ele era um jesuíta, se vocês perceberam bem. Ele era, de facto, um jesuíta. E ele era um professor. E este era um dos seus estudantes. Paul Knitter. Ele é o missionário divino. Tinha uma posição na Universidade de Xavier, em Cincinnati. Onde é que ele terá estudado? Naturalmente, na Universidade Gregoriana de Roma. E, claro, soube com quem é que ele estudou. Com quem é que ele estudou? Com Karl Rahner. E ele escreveu um livro chamado... Sem outro nome, ou apenas um nome. Um livro que é aconselhado em todos os seminários protestantes. Todas as escolas protestantes. E o que é que ele diz neste livro? Já agora, também vos digo que aquele símbolo que vem ali é o símbolo do humanismo. Ele diz, será que uma pessoa pode ser salva? Ou seja, conseguir viver verdadeiramente uma vida humana, por outro nome que não seja o nome de Jesus Cristo? E a sua resposta é, vocês podem, de facto, ser salvos por outro nome. E ele depois mostra como é que isto pode encaixar de forma teológica. E reparem, este senhor Leonard Swindler, na revista Estudos Ecuménicos, diz que isto é teologia criativa da primeira água, de primeira importância, qualidade. Eu realmente concordo com isso 100%. É, de facto, muito criativa. Mas é totalmente não bíblico. Eu nunca vi, ou nunca li, tanto lixo junto na minha vida. E reparem, também é algo muito interessante. Ser salvo. Ou seja, ele está-nos a dar aqui uma definição do que é que significa ser salvo.